Então começou a nascer um sonho de fazer um jantar, como um jantar mais do que de uma princesa, de uma filha amada, de uma filha especial, porque vocês são especiais para nós, mas para Jesus vocês são muito mais especiais, porque quando você foi criada, antes do ventre da sua mãe, Deus já sonhava com todos os detalhes para você. Então toda vez que você pensar, Deus não tem plano para a minha vida, eu estou de lado, você não está de lado, porque quando Ele te criou Ele sonhou com cada detalhe, e existe um propósito de Deus na vida de cada uma de nós. Então é por isso que surgiu esse ministério, Ministério Filhas do Rei. Filhas do Rei! Filhas do Rei!